Jusine, minha amada, minha eterna paixão Aparece quatro anos de mãos dadas, coração A cada dia descubro mais razões pra te amar És meu porto seguro, meu doce lar Meu amor por você cresce a cada manhã Jusine, minha vida, minha irmã, companheira Nos altos e baixos, sempre permanecemos Construímos nossa vida Lado a lado Vencemos Nos altos e baixos Sempre permanecemos Construímos nossa vida Lado a lado Vencemos Com você, cada momento Sempre é especial Enfrentamos juntos O bem e o mal Meu amor por você Cresce a cada manhã Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Com você, cada momento Sempre é especial Enfrentamos juntos O bem e o mal Meu amor por você Cresce a cada manhã Rosiane, minha vida Minha irmã, companheira Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Meu amor por você Cresce a cada manhã Puxando em minha vida, minha e minha companheira Oh, 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 oh Minha eterna